A estratégia que a gente faz é simples, certo? Pontos de abastecimento, arsenal, campo de treinamento, cristal e as bênçãos As bênçãos porque a gente fica com o poder de ataque superior, né? Em relação ao cristal, arsenal e aos pontos de abastecimento e o campo de treinamento Eles dão pontos por minuto, certo? Você clicar aqui, ele vai dizer, ó, dá 3 pontos por minuto Você de uma vez ocupado, você vai ganhar 3 pontos por minuto O cristal arsenal e campo de treinamento dá 8 pontos por minuto Esse, esse aqui, certo? Então o foco aqui é nos pontos por minuto, certo? A gente aqui na linha, a gente foca nesses pontos por minuto Sempre assim, certo? Todos os caras parece que bate primeiro Eita, essa aqui já brigou Eita, essa aqui já pegou umas duas partes Eita, essa aqui já pegou umas duas partes A gente não vê que a gente vai pegar mais uma coisa Eita, essa aqui já vai ficar mais uma coisa Eita, essa aqui já vai pegar mais uma coisa Eita, essa aqui já vai pra mim Se inscreva. 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 Se inscreva.